Temos os Tots, o campeonato francês, a parada é o seguinte, eu quero um deles, quero o Neymar, quero o Messi, quero o Mbappé, Marquinhos ou outros jogadores de impacto. Eu até tirei um outro no derf de passado, mas eu quero um cara, tá ligado? Um cara que faça a diferença, então já deixa o like e se inscreva no canal. Vou começar com o Messi, não né? Se eu pegar esse Messi, eu elimino a chance de tirar o Messi Tots. Então, eu vou começar aqui, mano. Nossa, meio ruim aqui o negócio, né? B.J. Pelé, será? Olha onde é B.J. Pelé, então. Aqui já poderia aparecer o próprio Tartaruga Ninja, mas não foi o caso. E aí vamos pegar ou o Martial ou o Isaac, mas acho que o Isaac é mais bolo que o Martial, né? Tem dedicação alta e 5 de pé, não ruim. O Martial tem 4 barra 4, média e baixa. É, vamos de Isaac. Mas para tudo que agora é o momento patrocinador, vocês estão ligados que a Blaze é a nossa grande parceira? Para quem não conhece, a Blaze é uma plataforma aí que tem jogos para você jogar, você pode ganhar dinheiro, você também pode perder dinheiro. E o mais importante, gente, a parada é entretenimento e é para maiores de 18 anos, tá? Vem comigo. Vamos jogar Limbo, que é o jogo do foguetinho que tem mais jogada aqui, né? A gente tem que botar mais ou menos um alvo que a gente quer que o foguete alcance. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 74. É difícil. É, mas hoje eu tô assim, tô tentando, mano. Minha chance de ganhar é só de 1.27%, eu tenho um total de 12.047. E aí eu começo com um pouquinho, eu boto 100 reais por jogada, gente. Ó, se o foguete alcançar ali o alvo que eu coloquei, eu vou ganhar 7.300, senão eu só vou perder. Então, olha só, nota que o foguete não tá tão alto, né? E como a gente só botou 100, então a gente vai perdendo só de 100 em 100. Mas a gente vai perdendo. É ruim, né? Ninguém gosta de perder. E aí o que eu faço, mano? Mas eu tenho esperança que isso aqui vai subir. Então eu vou apertar bem rapidinho o foguetinho. Vamos botar o foguete pra trabalhar. Vamos botar esse foguete pra trabalhar. Opa, 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 para, para tudo, para tudo. Para tudo que a gente conseguiu, mas de 143,93, mais do que eu pedi. Porque eu tinha botado aqui 74, mais do que eu tava pensando em ganhar. E olha só, mano, a gente foi pra 16.647. Sai de 12, vai pra 16. E, mano, eu estou muito satisfeito com o resultado, eu vou parar por aqui, tá? Poderia continuar? Poderia. Poderia ganhar mais? Poderia. Mas também poderia perder. Então eu não tô afim de arriscar muito hoje, vou ficar por aqui. Se você quiser participar, lembrando que é para maior de 18 anos, é muito fácil você fazer sua conta e depositar. Se você depositar via Pix, já cai na hora pra você começar a jogar. E não se esqueça também, se você for fazer seu primeiro depósito, usa o nosso cupom LUKE. Assim você ganha um super bônus de boas-vindas e também ajuda bastante o canal. E o Ney poderia aparecer aqui, gente. É, eu acho que não estamos num dia bom para Tots, né? Não tá vindo nada. Vamos pegar aqui o Theo Hernandes de ponto esquerda. E agora vem o Messi. Messi Tots, Messi Tots, Messi Tots. Não, vem Jairzinho, vem Garrincha, vem todo mundo, menos o nosso grande amigo Messi Tots. Meio campo central, então. Verratti, temos um bom jogador Tots do campeonato francês, Verratti. Vamos analisar essa cartinha aqui, bonitinho. Se liga, tem perna ruim, 5 estrelas. Dedicação alta na defesa, tem um físico e uma defesa boa, tem um ritmo interessante. A condução dele é fora do normal, né? Tem uma condução 99, quase tudo cravado em 99. É uma cartinha bem interessante, né? Finalização peca, mas os outros atributos são realmente bem interessantes. E ele joga de volante meio campo ofensivo. A posição dele originária é meio campo central. Ou, quem sabe, puxa mais jogador do PSG para a gente. Não foi o caso aqui, não tem problema. Vamos pegar o Dani Soares. E agora poderia vir o Marquinhos. Não veio o Marquinhos, mas temos o Van Dijk. E agora sim, vem o Marquinhos Tots. Marquinhos Tots, please, 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 please. Mas, Lacroix Tots, não era você que eu queria, mas eu acho que eu vou com você. Tem também o Araújo, mas vamos de Lacroix. E na lateral esquerda, será que vem o Nuno Mendes? Veio o Nuno Mendes, mas não o Tots dele, cara. Aí é sacanagem, né? Esse Camaving é bem interessante, tá? Tem dedicação alta no ataque e na defesa. Defesa boa, físico legal, condução bom. Mano, é uma cartinha bem interessante. Vou dar uma chance para ele. E na direita, vamos com... Felipe Lann, mas vou falar bem real para vocês, tá? Eu acho que esse Walker é mais apelão, cara. Ele tem dedicação alta na defesa no ataque. Ele joga de lateral e ala direita. Ele tem um ritmo exorbitante. Ele tem uma defesa e um físico bom. E a gente compara com o Lann. Olha o físico do Lann, apesar de ter uma defesa muito boa. Então, sim, eu vou pegar o Walker. Dói. Dói deixar o monstro aqui do Lann? Dói, mas o Walker aqui é pesado. Essa cartinha dele aqui é, mano... É bizarra de boa. E no outro, temos o Ransdale, que já tive alguns jogos ruins com ele. Mas eu vou confiar hoje nele. Tá, a gente tem um time inteiro bom, praticamente. Precisava mudar, na real, só o meio campo central. E é claro, eu quero mais totos do campeonato francês, velho. Eu quero totos do campeonato francês. Donniei, eu acho que não está tendo aquela sintonia, tá ligado? Não está me entendendo, Donniei. Akanji, temos o Frimpong. Vamos botar o Akanji para o time. Aqui na defesa, hoje a gente está feito, né? Geralmente, eu venho aqui para o banco de reserva, precisando de laterais ou zagueiros. Hoje a gente está bem, ó. Está bem completinho aqui a nossa linha defensiva. O que importa agora é essa posição, meio campo central. Temos o De Bruyne. 94 é uma cartinha bem interessante também. Finalização, passe e condução excelentes, né? E aí o Dani Soares vai de arrasta para baixo, porque ele foi para o banco. Estamos precisando agora de totos. Totos para trazer a felicidade e cabos. Totos, 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 sem totos, sem totos. Meu Deus, Traoré. Reta final, Donniei. Reta final de montagem de elenco aqui. Não quero o Bergkamp. Você sempre traz esse Bergkamp. Eu quero totos. Tem Mertens, tem Diab, mas o Diab e totos é brabo. Tá, eu vou trazer esse Bergkamp aqui. Até para usar o lugar do senhor Abdi Pelé. Enquanto isso, Donniei manda ainda o Deupiero. Não vou pegar o Deupiero, porque ele tem uma cartinha melhor que aparece direto. Eu vou pegar o Ayoran. É, rapazes, será que não vem, mano? Totos. Temos dois totos. E temos totos do Campeonato Francês, cara. É isso. Difícil, hein? Ó, cabelo, mano. Olha o cabelo aí. Que isso. Cabelo é que tem cabelo curto, né? Cabelo é cabelo curto. Ele joga de meio campo esquerdo, meio campo direito, ponta esquerda. Mas a posição dele é meio campo ofensiva. Tem dedicação alta no ataque, 4 barra 4. É um meio campo ofensivo com uma velocidade muito boa. Geralmente os meio campo ofensivos não tem esse ritmo assim exorbitante. Ele tem 95, condução boa, passe bom e finalização bom. O físico dele que não é legal e a defesa nem se fala. Então vamos trazer ele. E aí, mano, eu vou testar ele titular, tá? Apesar de ter o Bergkamp e o senhor Abdi Pelé. Poderia ter vindo mais um. Poderia ter vindo mais um totos do Campeonato Francês. Mas a gente conseguiu aqui o Getruida, mano. Que tem um ritmo e um físico também muito bom, velho. E além disso, tem dedicação alta na defesa. E, peraí. O cara é driblador em velocidade e força no cabeceio. Deixa eu trazer o homem. O problema é que aqui é Van Dijk e o... Nossa, mano, difícil aqui, hein? Difícil aqui, cara. É complicado. Deixa eu comparar aqui os dois. Ó, eu vou tirar o Lacroix só pra gente testar o nosso amigo Getruida aqui. Mas eu quero o Totes do Francêsão. Please. Isso, Benzema, não é do Francêsão, mas a gente gosta. Teve algum inscrito que comentou que o Benzema Totes não é tão bom como o Totes. Que a finalização dele é fraca. Palavras de um inscrito. É, a reta final aqui já começa a desandar tudo. Eu acho que a gente não vai ter a sorte de conseguir o Neymar, o Messi e o Mbappé. Não hoje. Triste. Contando com o Lacroix no banco, a gente conseguiu seis Totes, tá? Foi bom, foi bom. Tô louco pra testar o Verratti, aquele outro jogador do campeonato francês. E temos o grande carequinha, pensador, Guardiola. Ele que vai arrumar o nosso time aqui. Vai ser o técnico. Tá aí, tá? Infelizmente o Verratti não tá ganhando entrosamento. O Benzema tá fora de posição também, não vai ganhar entrosamento. Mas vamos pro jogo assim mesmo. O cara tá com um sissoco do campeonato francês, né? É, vamos lá. Ou não, né? O cara pediu pausa. Começou. Ó, louco. Já meteu um drible desse assim? Ó o Gertrude demarcando o Max Mano. Oxê. Calma, filho. Deixou aquecer a mão ainda. Deixou aquecer. O cara começou nervoso. Ó o cabelo aqui, ó. Ó. Ó, fala dele agora, ó. Escapou bem, hein? É bola, hein? Deixou no chão. Passa. Ó a bola. Ai, quase que o Jairzinho fez. Boa jogada. É o Tel. Ah, pegou de novo, mano. O goleiro dele fazendo dois milagres já. Ó, boa bola no Benzema. Benzema. Ah, toma. Benzema. Benzema, Tots já fazendo a boa, né? Ó o Jairzinho tentou o cabelo. O cabelo tá mexendo bem, cara. Tô gostando do Tots dele. Ferrati. Olha o passe. Tentou, né? Boa bola. Vai passar o Walker. Ah, impasse foi ruim agora. Ó, que bola pro Verratti. Uf. Que isso, Verratti. Que isso, mano. Os dois Tots com o marco francês livre, leves e soltos. Cabeja. Nossa, que paulada, que defesa. Tel vai brigar. Nossa, tá impedido. Tá impedido. Mas o Benzema já ia cravar mais um. Ó o Benzema, mano. Que que é isso? Ai, ai, ai. Quase deu. Boa bola. Ai, tem um passe diferente, né? Deu ruim. Verratti. Boa bola, Walker. Escapou, cruzou. Verratti. De Bruyne, né? Pô, De Bruyne. Mandou bem. Jogadaça do Furacão Jair na trave. Tel. 3x0. O time vai massacrando, mano. Ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo. Bom gol. Ai, voltou pra ele. Tira daí. Isso. Nossa, mano. Esse cara é muito bom. O cabelo é muito brabo. Fazendo a diferença no placar também. A vitória é super confortável. Mano, eu mandei cruzar. Eu apertei o botão de cruzar. O Benzema... Mano, tinha o De Bruyne sozinho entrando ali. Cês viram? Que que foi isso, FIFA? Deu. Bugou. Na moral, eu mandei cruzar. Mirei pro Benzema e o cara chutou pra frente. Ali, estranho. Olha a bola. Ai, defesaça, mano. E a tendência é a goleada só aumentar. Ó o Verratti, ó. Ó o Verratti, ó o Verratti. 4. 4x0. É... Corndog. Eu acho que cê tá indo embora. Vamos ver. É, o Corndog foi embora mesmo. Era o nome do nick dele, pô. E agora é isso, mano. O time rendeu demais, né? Olha esse cabelo aqui. Como ele jogou três assistências. Verratti fez dois gols. Dois totos, os camaradas franceses brilharam demais. Rapaz, aqui o negócio ficou mais embaixo, tá? Aqui ficou mais embaixo o negócio. Olha o time, não. É, aqui complicou pro cabelo e companhia. Mas vamos ver o que vai rolar. Boa bola, Jairzinho. Ganhou bem ali. Defesa dele tá braba. Meio campo dele tá brabíssimo. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Ih, rapaz. Já começou com um lançamento. Que isso? Que isso, filho? O cara tava com o Neymar no time, não tinha visto. Ou ele botou agora? Só voltava a ser o Neymar Totes, né? Aí me quebra. Rapaz, que marcação e pressão é essa? Boa jogada do time. Tá bem, Zemal. Ai, pegou. Ai, que defesa, mano. Defesaça. Verratti. Boa bola. Ai, Jairzinho. Se complicou sozinho. Benzema. De novo o Telesteg. Muito forte. Ih, ficou com ele a bola, pô. Jogadaça, né? Daí o Camavinga mandou muito. Boa jogada. Caramba, procurando esse passinho tá complicado, hein? Nossa Senhora, que golaço do Jairzinho, mano. Que golaço do Jairzinho. Camavinga. Bolão. Nossa Senhora. Que bola do Camavinga pro Cabela. 2x0. Boa. Ai, pra fora, mano. Ele carrega a confusão pro passe. Jairzinho. Solta o pé. Uh, 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 uh. Paulada do Jairzinho. 3x0. 3x0. Golaço. Ih, nossa amigão. Correu também. 3x0. Rapaziada, esse time aqui tá encaixadinho, hein? Mais uma vez, o Cabela brilhando. Jairzinho brilhou demais. Olha só. Tel, Hernandes, Benzema também. Camavinga. Que time. Rapaziada, menções honrosas para Cabelo e Verratti. 2x0 fora aí realmente do comum. Pelo menos nesses times jogaram muita bola. Benzema, totes, nem preciso falar. Jogou muito também. O time ficou muito equilibrado, né? Ficou bom. Na defesa ficou bom. No meio campo. E no ataque ficou ótimo, tá? Eu acho que a gente poderia até ter pontas melhores. Porém, o time fechou muito bem num todo, né? Bem completinho em todas as posições. Espero que vocês tenham curtido. E vamos buscar ainda Messi, Mbappé e companhia. Tamo junto e até mais.